Oi gente, olha quem voltou, animada, animada, eu voltei, animada, gente que saudade, eu voltei, eu voltei, eu voltei, eu voltei Pro canal, voltei, uma semana sem gravar, gente, ai que saudade, meu coração já se encontrava triste, chorando, porque eu tava sem câmera E eu não podia gravar, porque o meu celular sempre faz ainda mais geramento o suficiente, e eu não consegui gravar nada pra vocês Mas eu voltei, estou aqui pra gravar, comprei uma câmera nova, estou aqui gravando pra vocês, fazendo vídeo pra vocês, é isso aí Vai lá agora, vai curtir esse vídeo, e já se inscrever, se você tá vendo essa doida pela primeira vez, é isso aí Você vai lá embaixo agora, antes de começar o vídeo, e curtir, e se inscrever, tá bom? É isso aí, por enquanto que você curte, se inscreve, vai começando, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo É isso aí galera, tá começando mais um vídeo, feito com muito amor e carinho pra todos vocês Tudo bem com vocês? Gente, eu tava com tanta saudade, tanta saudade de conversar com vocês, de, sabe, fazer isso que eu amo fazer pra vocês Mas essa semana que eu fiquei sem gravar vídeo, eu fiz vários tópicos, deixei tudo preparadinho pra sempre ter vídeo pra vocês, tá bom? Então vamos lá O vídeo de hoje eu vou falar sobre a Ruby Rose, é uma marca de base que foi muito comentada no Facebook Eu comprei ela pra fazer o teste, e eu quero que vocês vejam tudo isso mesmo, que andaram falando no Facebook Será que é isso mesmo? Será que a Ruby Rose é boa desse jeito? Então vamos acompanhar o vídeo Olha quem apareceu feio aqui no canal, eu, de cara limpa, eu, tô rosa, sim, tô feia, sim, ridícula, sim A cara tá parecendo de um dragão, sim, eu fiz isso pra fazer o teste da base hoje Pareci feio desse jeito pra mostrar pra vocês a base Ruby Rose, será que funciona mesmo? Então a gente vai ver, né Então eu deixei a minha pele bem seca, sem nada, sem nada, só fiz a minha sobrancelha pra não ficar tão assustador Porque quando você chegasse aqui no vídeo, você, uh, que susto, entendeu? Pra você não ficar tão assustada com a minha cara feia, sem base, pra você não subir, entendeu? Então vamos lá, ó, eu vou mostrar pra vocês bem de perto, gente Ó, eu tenho muito furinho, muito, muitos, muitos furos cheios de espinho a minha pele Porque quando eu era pequena, minha mãe achou legal furar todos os meus cravos e espinhas Porque ela falava que era feio, adolescente, ter cravos e espinha Só que ela esqueceu que quando eu crescesse, ia ficar mais feio ainda, né? E é muito furado a minha pele Mas será que funciona mesmo a Ruby Rose? Será que vai esconder que nem da Mary Kay? Porque eu uso a Mary Kay Então, eu falei, vamos fazer o teste? Então vamos fazer o teste É a minha, gente, é essa daqui, ó Não sei se vai funcionar pra vocês, pra vocês verem É a número 4 O que que eu fiz pra descobrir qual era o número certinho da Ruby Rose? Eu levei uma base que eu uso Se você não usa a Mary Kay, usa outra base Leva uma base que você usa e coloca na mão pra você ver qual que chega mais perto Eu fiz o teste e essa daqui chegou a mais perto de todas Então vamos lá Eu vou passar com a mão, gente Porque o meu pincel, ele tá sugando muito E tá comendo muita base e quase nada passa no meu rosto Então vamos fazer com as mãos mesmo, viu? Então vamos lá Vou chegar bem pertinho pra vocês verem O que será que esconde mesmo Então vamos lá Ó, eu vou começar daqui de baixo Vou passando assim Ó Se eu olhar pra lá, gente Porque eu tô olhando pro espelho, tá? Passar aqui, né? Ó Espalha bem ela E eu gostei dela, gente Porque ela é ultra mega seca Sequíssima E pra quem tem pele oleosa Eu achei legal Uma coisa bem interessante Porque É horrível ter pele oleosa Eu não gosto muito, não Você passa Eu achei por ela ser uma base super mega Ultra mega barata Nossa O resultado dela é excelente Eu comprei essa numa lojinha em Campinas Depois eu vou deixar o endereço certinho Mas eu comprei numa lojinha em Campinas E descobri que no Chinas No Xing Ling também vende ela Eu paguei na minha Doze reais Mas você encontra ela Dez reais Vai diferenciando Vai cada lugar, viu? Mas vai cada preço Como eu já fiz minha sobrancelha Só passo assim Do lado só Ó, gente É muito boa, gente Ela esconde de verdade As minhas imperfeições Eu achei uma base excelente, gente Pelo preço dela, assim Igual eu Que uso muito Como que eu gravo muito vídeo E aí eu tenho que me maquiar Tudo Acabo usando muita base E em um mês Eu gastei quase toda a minha da Mary Kay Aí eu comprei uma da Avon Pra fazer o teste Não deu muito certo na minha pele Por causa da minha oleosidade A minha pele ficava mais oleosa Ó, passa daqui embaixo também, né Pra não ficar aquela coisa feia Ó, onde tem umas espinhas Vou passar bem aqui pra vocês verem, ó Ó, ela esconde tudinho Eu gostei muito dessa base, gente Essa base aqui É uma base super barata Super, super, super barata Então eu até falei pra minha mãe Falei, vou comprar várias Fazer estoque Mas se um dia ela acaba Eu fico com a ir A ver na rio Ó, você passa ela aqui Passa na testa também Pra não ficar Aquela coisa bonita de se ver Ela é super rapidinha de passar Eu gostei da textura dela Porque ela é bem sequinha Passa aqui embaixo Passa aqui Passa E pronto, gente Ó, fala sério Essa base é excelente Ela superou todas as minhas expectativas Nossa, eu gostei demais Demais, demais, demais Essa base Eu te aconselho a comprar ela Porque eu tenho certeza Que você vai gostar E ela fica assim, ó Uma textura super boa Deixa eu chegar mais perto Pra vocês verem Dá uma passada certinha, né? Ó Eu gostei muito, 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 muito Dessa base Essa base aqui é muito maravilhosa Então você corre num chinês de Campinas Se você mora aqui na região de Hortolândia, Campinas Alguma coisa que mora aqui perto do Maré Você vai no Chinas Pertinho da sua casa Tenho certeza que vai vender Ruby Rose Eu também comprei o blush dele Eu também gostei muito Essa marca tá sendo, olha Muito excelente pra mim Então É isso aí Ruby Rose é bom de verdade Então Ela é tudo aquilo que passou no vídeo Pra mim foi muito boa Eu não sei a estrutura da sua pele O que é bom pra mim Às vezes não é bom pra pessoa Não cai bem no tom de pele da pessoa Mas pra mim caiu muito bem Pra mim eu achei Que pra minha pele Ela ficou até melhor que da Mary Kay Sabe por quê? Como eu tenho a pele oleosa Mesmo aquela que eu usava da Mary Kay Contra a oleosidade Ela caia a óleo A pele é muito oleosa Passava, eu passava Ela passava meia hora Eu já tava escorrendo assim Nossa, e é muito difícil Pra quem tem pele oleosa E essa daqui Eu posso passar ela Eu vou ficar o dia inteiro Com a pele seca Isso pra mim é uma maravilha A pele seca Todas nós queremos pele seca Eu gosto de pele seca Não sei você Mas eu prefiro ter pele seca Mas a minha pele oleosa Deus quis, achou melhor Eu ter oleosidade Então vamos ter oleosidade O cabelo é oleoso A pele é oleosa É assim Deus quis me fazer um olhinho Um olhinho Mas é isso aí, gente Ó, aprovado Ruby Rose Vocês tem que passar Vocês tem que conhecer Tá bom? É isso, gente O vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Meus amores Meus amores Ai, eu amo vocês de verdade Muito obrigada Você que se inscreveu no meu canal agora Se você viu eu Você se inscreveu Muito obrigada Vocês são muito parte da minha família Mande sempre sugestões de vídeo Comente lá o que você quiser Seja livre pra ter sua inscrição Entendeu? Que esse canal é de todo mundo É de todo mundo Tá bom? Então Um beijo no coração Fiquem com Deus Até quarta-feira que vem Beijo Tchau